Fala, eu sou o Rubro Negra, Túlio Rodrigues aqui na área para dar um recadinho para vocês. Bom, a gente está aí chegando a 10 mil inscritos e o Gilson, o coronista Gilson Lima, falou que nós tínhamos que presentear os inscritos de alguma forma, fazer mais uma promoção. Falei, pô, que bacana. Falei, pô, cara, passa lá na loja Flá, fui lá. E aí, vou mostrar aqui o que a gente está trazendo aqui. O livro, isso aqui é Flamengo 2001, que contraria a saga do Tri, o Campeonato Carioca do Flamengo, o livro de Claudio Portelli e Roberto Assaf, que inclusive tem um depoimentozinho meu aqui no livro também. A gente vai colocar esse livro aqui para sorteio. E essa camisa, que ainda é personalizada aqui com o endereço do nosso blog, E então, como é que vai ser, como é que vai funcionar essa parada aí? Vai funcionar da seguinte forma. Quando a gente chegar a 15 mil inscritos, nós vamos estar fazendo esse sorteio. Como é que você faz para participar? Você vai no comentário desse vídeo aqui no nosso canal no YouTube, youtube.com.br, blog.seflamengo, nesse vídeo, e você vai comentar. Você vai fazer qualquer tipo de comentário, qualquer comentário falando do Flamengo. Você pode cornetar alguma coisa, pode elogiar, não elogiar, dar uma sugestão para o canal, qualquer tipo de comentário. Então, toda pessoa que fizer um comentário está automaticamente participando e ela tem que estar inscrita no nosso canal. Então, serão dois prêmios. O primeiro prêmio e o segundo prêmio. E tem uma outra questão. Outra vez que a gente fez uma promoção, que foi a Bíblia do Flamengo, a menina que venceu, que a gente escolheu a melhor frase, a gente entrou em contato com ela e ela não respondeu. Então, caso ela, até lá, a gente atingir 15 mil inscritos, a gente for fazer o sorteio da camisa e do livro, isso aqui é Flamengo, caso ela não tenha entrado em contato, a gente vai sortear também. Então, serão três sorteados, vai ser feito de forma automática. Eu farei ao vivo também para vocês acompanharem, beleza? Então, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, peço para ele se inscrever para a família, compartilhe nas redes sociais. Falou? E comente aí. Quando chegarmos a 15 mil inscritos, vamos estar fazendo os sorteios. Saudações do Bonito.